É possível parcelar multa por atraso da entrega de imposto de renda? Resposta, sim. É possível parcelar dívidas tributárias e multas, como a multa por atraso da entrega de declaração do imposto de renda, junto à Receita Federal, enquanto os débitos não forem enviados para inscrição em dívida ativa da União. Após o envio para dívida ativa, porém, o parcelamento deve ser solicitado junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. A multa por atraso na entrega da declaração é de, no mínimo, R$ 165,74, mas pode ficar bem alta, se considerar que pode chegar a 20% do imposto devido. Se o imposto devido era alto, a multa também pode ser muito alta. O contribuinte que quer entregar a declaração, mas não estava obrigado, pode entregar a mesma a qualquer tempo, sem a obrigação de pagar multa por atraso. O parcelamento pode ser feito em até 60 vezes, respeitando a parcela mínima de R$ 100,00 para pessoas físicas. A aprovação do pedido de parcelamento depende do pagamento da primeira parcela. Esta parcela normalmente vence em 10 dias contados a partir do início da negociação. Esse prazo pode mudar para a data de vencimento de multa de ofício, nos casos em que haja redução, ou para o último dia do mês, o que ocorrer primeiro.